Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos no mês de maio de 2019 Vou começar então comentando com vocês sobre os mangás que eu li esse mês, minha gente Esse mês eu só dei continuidade às séries que eu venho lendo ultimamente E é com uma certa tristeza que eu venho dizer a vocês que eu acho que 20th Century Boys está dando uma descambada Então assim, primeiro começou com aquela coisa da gente, isso já ali pelos volumes 9, 10 e tal A gente já estava numa lenga-lenga de descobrir quem era o amigo Essa aqui é uma história mais ou menos pós-apocalíptica, alguma coisa aconteceu na virada do século E tem a ver ali com um livro de profecias que foi escrito na verdade por um grupo de crianças Era uma bobagem que um deles tinha escrito, o outro tinha ajudado, desenhado ali as coisas do livrinho e tudo mais Só que uma dessas crianças levou isso muito a sério e colocou aqueles planos de dominação do mundo em prática Então muitas pessoas morreram, existe aí uma nova ordem mundial e por aí vai, certo? E essa criança que cresceu e colocou esse plano em prática e tudo mais é chamado de O Amigo Ele usa uma máscara e ninguém sabe quem é E desde os volumes que eu li no mês passado a gente já tinha começado aquela coisa de quem será o amigo E aí descobre quem é o amigo e no fim das contas não é o cara, enfim Nesses quatro volumes aqui isso aconteceu pra caramba Então assim, a gente já descobriu quem é o amigo umas quatro ou cinco vezes aqui Eram sempre pessoas diferentes e agora aparentemente tem aí um dedinho de invasão alienígena Então este mangá está caminhando para um desfecho que está me deixando muito a desejar Eu não sei se pra vocês esse mangá foi satisfatório do início ao fim Mas pra mim pelo menos ele começou a descambar Lá pelo volume 13, assim eu já tinha perdido o interesse na história estar valendo Só porque, né, eu já tenho todos os volumes aqui Este é um mangá completo em 20 volumes Então no mês que vem eu já converso com vocês sobre o desfecho de vez E ainda tem outros dois spin-offs, né, que é o 21st Century Boys Né, são só dois voluminhos, ainda bem E vamos ver se o Urasawa deu uma consertada aí na coisa Porque, olha, esses volumes que eu li esse mês, né, que foram ali do 11 até o 15 Foram bem arrastados, viu O Urasawa, pra quem não sabe, é um dos meus mangakás preferidos da vida Ele escreveu aquela coisa incrível chamada Monster Tem um vídeo separadinho aqui no canal só sobre Monster Eu acho aquilo maravilhoso E eu achei que 20th Century Boys também seria ali Mais ou menos tão incrível quanto Mas não está sendo Depois eu peguei o terceiro volume de Boa Noite Pum Pum Do Inyo Asano, minha gente Quando a gente acha que já viu de tudo Quando a gente acha que os personagens desse mangá já sofreram tudo o que eles tinham pra sofrer Não! Ainda tem coisas muito piores pra acontecer aqui pela frente Então aqui a gente já tem os personagens infantis, né Que começaram como o núcleo infantil da história Entrando no colegial, eles já estão lá no ensino médio O Pum Pum já é um adolescente, assim, com os hormônios, né Em polvorosa, digamos assim E aquilo, né A gente está acompanhando realmente, né A gente está entrando na cabeça desse menino E ele só pensa em sexo Aí aqui nesse volume a gente vai ter a descoberta sexual do Pum Pum Mas a forma como essa descoberta sexual se dá é um negócio, assim, que é inesperado Pra mim foi inesperado Eu não estava esperando aquilo Daquela pessoa, se é que vocês me entendem Estou me segurando aqui pra não dar um belo de um spoiler pra quem ainda não chegou nesse volume Mas eu fiquei chocada Me digam aí nos comentários o que foi que vocês acharam disso No final do volume 2 a gente teve ali o desaparecimento do tio do Pum Pum E ele vai aparecer aqui de novo E vai ser uma coisa assim, sabe Como se ele nunca tivesse sumido Eu achei isso bastante estranho Mas eu imagino que nos próximos volumes a gente volte a ter o foco do tio do Pum Pum E a gente vai entender direitinho o que aconteceu durante essa ausência dele E já imagino que não seja nada feliz Entendeu? Porque olha, felicidade é uma coisa que passa longe deste mangá Gente, é um mangá Acho que eu já comentei isso com vocês antes Mas enfim, vale o reforço É um mangá sobre depressão Então não é o tipo de história recomendada pra todo tipo de leitor A gente tem aqui primeiro, né, na contracapa do mangá Um aviso bacana aqui da editora Era só recomendável para maiores de 18 anos E não é só por conta do sexo que aparece aqui nesse mangá às vezes, não A gente tem essa questão também do gatilho, né Para as pessoas que sofrem de depressão e tudo mais Então, não é um mangá agradável E o Inyo Asano faz uma coisa que eu acho bacana Ele não tem papas na língua Então ele mostra pra gente tudo o que precisa ser mostrado aqui De acordo com a narrativa Não tem nada exagerado Não tem nenhum fanservice aqui Não é nada à toa É tudo muito bem amarradinho aqui dentro da história Mas é uma tristeza danada, né Toda vez que eu pego um volume de Boa Noite Pum Pum pra ler Eu tenho que ler naquele dia Então, assim, eu preciso acabar logo a leitura do volume Eu não vou ficar deixando pra depois, pra amanhã, entendeu Eu pego e vou embora E eu não sei vocês, mas eu estou lendo um volume por mês A editora JBC está lançando dois volumes a cada mês, né Que é uma coisa até bacana, né Pra quem tá interessado na história, né Você já pode comprar os dois São volumes grossos, né É um mangá caro Porque eu estou comprando mais ou menos ali na época do lançamento Se você espera um pouquinho, né Isso vai cair de preço e tudo mais Então eu acho isso bacana Porque pra quem já tá engajado na história e tudo mais Já tem o próximo volume pra ler, não é mesmo Só que eu tenho preferido manter a leitura de um por mês Porque, gente, é triste demais esse negócio E na sequência eu peguei essa HQ sensacional Que eu recebi do pessoal do Pipoca e Nankin Esse aqui, então, é o Lonslons do Drouillet Gente, que HQ incrível Dá só uma olhadinha aqui na folha de guarda Mas eu vou confessar pra vocês Dessa vez eu não vi Eu geralmente vejo todos os vídeos do canal deles e tudo mais Mas eu resolvi pular os vídeos Sobre os lançamentos deles e tudo mais Então eu acabo vendo os vídeos só depois da leitura das HQs Então eu não vou mentir pra vocês Que eu achei muito estranho esse começo de história Fiquei pensando assim que Poxa vida, isso aqui é uma baita de uma viagem de ácido, não é mesmo? Então, e esse cara é um viajante interplanetário e tudo mais Tem toda a história dele aqui, tudo bonitinho, bem explicado Mas ele viaja pelo mundo, não numa espaçonave Ele viaja no trono, num primeiro momento, pelo menos Eu achei isso bem estranho Mas tudo bem, continuei a leitura aqui e tudo mais E a gente vai acompanhando, então, as desventuras de Lonslons, né? Ele está sozinho, né? Por isso ele é Lona E a gente vai acompanhando, né? A viagem dele por esses planetas estranhíssimos É uma HQ esquisita, num primeiro momento Não vou mentir pra vocês Mas depois que você se acostuma com o tipo de narrativa e com o tipo de arte Que é espetacular E aí, aos poucos, você vai percebendo que isso aqui muito se parece Com algumas coisas que a gente vê por aí em filmes de ficção científica e etc E depois vendo o vídeo do pessoal do Pipoca e Nanquim Entendi direitinho para o que que isso aqui serviu de referência Então, assim, infinitos filmes e outras histórias de ficção científica Que você já viu por aí, minha gente Você tem desde o George Lucas, né? Usando o trabalho do Druye aqui como inspiração para o seu Star Wars Até, sei lá, Matrix e coisas do tipo Quando ele chega, né? Esse planeta Delirius aqui Você tem toda uma crítica socioeconômica, política aqui Rolando toda essa história Que é bem interessante também E assim que eu terminei a leitura, né? Da HQ Eu voltei e fiquei só apreciando o desenho, gente Porque que coisa linda isso aqui, viu? Eu tô folheando aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia Mas nada substitui ter isso aqui em mãos É um negócio absurdo Então vou deixar lá embaixo na descrição O link do vídeo do pessoal do Pipoca e Nanquim Apresentando direitinho aqui o Lon's Lon Gente, vale a pena conhecer E por fim, encerramos o mês aqui Com a leitura do Luzes de Niterói Do Marcelo Quintanilha Eu gosto bastante do Quintanilha E eu já li várias coisas dele Já comentei aqui com vocês no canal Como, por exemplo, o tungstênio O talco de vidro Que era o meu preferido até o momento Mas agora essa aqui É provavelmente a minha história preferida do Quintanilha Gente, o que nós temos aqui é o seguinte Como de costume A gente tem uma história bem brasileira Escrita pelo Quintanilha E aqui a gente vai ter uma história Que vai misturar futebol Com a história de amizade Entre essas duas pessoas Que são ali, então Um dos jogadores, né Desse time de futebol de Niterói E um outro rapaz Que tem ali uma certa deformidade Ele é meio corcunda, enfim Os dois são amigos de infância Se eu não me engano E aí eles estão ali na beira da praia Aí eles percebem um barco pesqueiro Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Esse quadrinho que eu estou tentando mostrar pra vocês Tá lá esse barco pesqueiro Utilizando ali uma prática Que não é nada legal Que é aquela coisa de você soltar Umas bombas, né Enfim Pra você matar milhares de peixes Ao mesmo tempo Não é mesmo? E aí eles resolvem pegar um barco Ali emprestado E ir até lá também Pra pegar alguns peixes também, né Pegar o que sobrar Enfim Então indo pra lá Só que aí no meio dessa viagem Vai acontecer tanta coisa Então assim Além das discussões, né Entre os dois Tem um momento ali Em que eles vão parar o barco Em uma praia de nudismo Vão arrumar confusão ali Naquela praia de nudismo Vão sair correndo de lá E tudo mais E no meio dessa fuga O que é que vai acontecer? Uma tempestade E aí A gente vai acompanhando Esses dois Tentando sobreviver Nesse barquinho mequetrefe No meio dessa tempestade Então essa aqui é uma história Sobre Até onde vai Uma amizade Porque em meio As dificuldades Que eles vão encontrando No meio dessa viagem De barco Que eles estão fazendo Eles vão jogar Várias coisas na cara Um do outro Enfim No último momento ali Eles estão tentando Voltar pra casa Desesperadamente Em meio a uma tempestade Então assim Além das brigas Entre os dois Você tá acompanhando também A luta pela sobrevivência Então é uma história Muito interessante E tudo isso Sendo permeado também Pela história Desse time de futebol Enfim E a história pessoal De cada um deles Baita HQ interessante Gente Mas essa aqui Não é uma HQ Que eu pretendo Manter aqui na coleção Então eu vou Sortear pra vocês Junto a mais um item Que eu vou pegar Ali em cima Muito bem Então além do exemplar De luzes de Niterói Que eu vou repassar Pra vocês Esse mês Eu vou colocar No sorteio também Esse livro aqui Que é um livro Teórico Sobre quadrinhos Inclusive é um assunto Que muito nos interessa Aqui neste canal Não é mesmo? Que é o quadrinhos E literatura Então esse aqui É um livro Que reúne diversos artigos Sobre adaptações De clássicos Da literatura Para o mundo Dos quadrinhos É um livro Bem interessante Teve um ano Se eu não me engano Foi em 2016 Na maioria dos vídeos De quadrinhos e mangás Daquele ano Eu comentei alguns capítulos Desse livro com vocês Esse aqui É um exemplar novinho Lacradinha Que vai então Para o sortudo do mês Certo? Então pra participar Desse sorteio Lá embaixo Na descrição desse vídeo Vocês vão encontrar O formulário É só preencher o formulário Pra mim Com o seu nome completo Seu e-mail para contato E também o seu perfil Aqui no YouTube Gente eu não sei Qual é a dificuldade Que vocês têm De encontrar o perfil Do YouTube Mas tudo bem Se você deixar um comentário Aqui pra mim Nesse vídeo É só você clicar Na sua carinha Ou no seu apelido Que vai aparecer ali Do ladinho Vai aparecer uma página Aquela página É a sua página De perfil do YouTube Então é só você copiar Aquele link Que aparece em cima Da página No formulário Pra mim Certo? Esse é um sorteio Rapidinho Na quarta-feira que vem Deixa eu só ver direitinho Aqui a data No dia 5 de junho Eu coloco o resultado Do sorteio Lá no Facebook Do canal Então anote Isso daí Pra vocês não ficar me perguntando Se já saiu o resultado do sorteio Quando sai o resultado do sorteio Bem Anotem Quarta-feira Dia 5 de junho Às 10 da manhã No Facebook Do TLT Os links pras redes sociais Estão sempre na descrição Do vídeo Certo? Pois muito bem Então antes de encerrar esse vídeo Eu queria comentar rapidamente Com vocês as séries Que a gente andou assistindo Por aqui A gente viu na Netflix Aquela série Dark Vários de vocês Já tinham me recomendado Essa série por aqui E assim Eu achei bem bacana Só tem a primeira temporada Parece que a segunda temporada Tá pra sair aí Nos próximos meses E eu achei bem bacana E tudo mais Mas ela me lembrou muito Uma mistura De diversas coisas Que a gente já viu por aí Então Você tem desde Sei lá Aquela coisa do Lost Em que você tem aqueles personagens Indo e vindo ali No passado Presente Futuro E aquela organização de pessoas Tentando te impedir De mudar o passado Ou entrar na caverna E tudo mais É uma série bacana E eu acho que o que eu mais gostei Foi do clima mesmo Não sei vocês Mas eu tendo a gostar bastante Dessas séries que se passam Em lugares frios E eu tenho uma preferência estranha Por episódios que se passam à noite Não me perguntem por quê Qualquer série que eu assista Eu sempre prefiro os episódios Que se passam à noite E a gente assistiu mais o quê? Aquela coisa telebrosa Que foi o final de Game of Thrones Na HBO, né? Então assim, gente Eu achei lamentável Os últimos episódios Toda essa última temporada Eu achei bem complicada Eu acho que na verdade Assim A série desandou pra caramba A partir do momento Em que os livros acabaram Então por mais que a gente saiba Que, sei lá O George Martin Já teria contado o final da história Para os roteiristas E aí vocês vão me dar licença Mas eu vou comentar o final mesmo Quem ainda não assistiu Por favor, não veja esse pedaço do vídeo Certo? Mas então Se esse é o final idealizado Pelo George Martin mesmo, né? Então o grande rei Seria ali então o próprio Bran O que me deixou chocada É o fato dessas pessoas Saberem há anos Que o Bran seria o rei E não terem preparado O caminho para que isso acontecesse Não terem preparado aquele personagem Para que aquilo acontecesse Então foi uma coisa assim Meio jogada, né? Na nossa cara Outra coisa que a gente já sabia também É que o George Martin tinha Baseado a Guerra dos Tronos Na Guerra das Rosas, né? Que foi aquela guerra que durou Sei lá eu quanto tempo Entre as famílias ali Pelo trono da Inglaterra Se não me engano Até o século XVI Então a gente já sabia Que no fim das contas O grande rei seria então Um azarão Porque foi esse o resultado Da Guerra das Rosas, não é mesmo? Enquanto você tinha A família branca e a família vermelha Brigando Eles simplesmente se esqueceram Do primo Tudor, né? Que era um primo meio perdido Ele foi criado por lords Não sei o que lá Mas enquanto os dois Estavam aqui brigando E isso explicando De um jeito bem besta mesmo Mas enfim Você tem ali o Tudor Chegando e dizendo assim Matem-se Desgraçados E é isso, né? Quem ganhou a Guerra das Rosas Foi na verdade esse Henrique Tudor O Henrique VII, né? Henrique VII Pai do Henrique VIII Que foi pai da Elizabeth I Elizabeth I Grande rainha da Inglaterra A Era de Ouro da Inglaterra Se deu ali durante o reinado dela E tudo mais Então assim Se a gente desse uma lidinha A respeito da Guerra das Rosas A gente já sabia Quem seria então O grande rei da Guerra dos Tronos Certo? Só que eu tava em dúvida, né? Na verdade eu passei muito tempo Achando que seria o Jon Snow E me esqueci do outro azarão Que seria o Bran, né? Mas enfim Na série Ele era meio que um zero à esquerda Não é mesmo? Mas esse não foi o único problema Todo o roteiro Parecia um negócio assim Sei lá Feito pra agradar Sei lá Eu quem? Não é mesmo? Perda de tempo danada Aqueles episódios enormes Aquelas cenas Que não levavam a lugar nenhum Aquela idiotice Com aqueles dragões Pô A morte daquele segundo dragão Foi demais Não é mesmo? O jeito como a rainha Cersei Morreu também Foi muito idiota O final do Jaime também Pelo amor de Deus O cara era o regicida Quando ele vai embora Naquele episódio Se despede da Brienne E tudo mais O que eu pensei? Bom, ele tá indo lá Pra matar a rainha Enfim, né? Foi aí uma decepção Atrás da outra Mas é aquilo Não é mesmo? A gente continua No aguardo do sexto livro Esperando muito Que George Martin Conserte a merda Que HBO fez Certo? Então é isso Depois vocês me digam aí Nos comentários O que vocês acharam Do desfecho da série Vejo vocês nos próximos vídeos Do canal Um beijo grande E até mais E até mais